Bom dia gente, tudo bom? Mãe, aqui tem seio de Baboubi, né? Bem, estamos com um patinete apenas. Gente, é muito absurdo. Eu ainda estou de cara, dá a mão para a mãe. Eu ainda estou assim, de boca aberta, surpresa, completamente, porque aqui onde a gente mora, todo mundo conhece todo mundo, sabe? Todo mundo, gente, as coisas, ó, vou te mostrar até uma casa ali, que não sei se vocês vão conseguir ver, peraí, peraí, Elisa, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá no fundo tem uma caixa de eletrônico. Assim, aqui, você compra eletrônico, por exemplo, no site, as companhias de entrega desceram na frente e ninguém pega. Ninguém rouba nada, ninguém pega nada, todo mundo conhece todo mundo. Vai, filha. Todo mundo conhece todo mundo, todo mundo cuida ali de todo mundo, todo mundo sabe, sabe as coisas de quem é, por exemplo, até escura, todo mundo viu as meninas brincando de escura aqui, sabe? Todo mundo sabe que essa escura preta com rosa específica é das duas, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo sabe, e... Alguém deve ter achado bonito, daí deve ter... Eu não sei o que aconteceu, só sei que, eu não sei se... Eu não sei exatamente que dia que foi, porque a Elisa faz tempo que não brinca com escura, então eu não sei se... Porque a Alice tava tirando só uma das escuras pra brincar. A gente tava achando que a outra tava dentro de casa, então agora eu não sei se... Se a outra realmente tava dentro de casa, ou se a que foi pega, foi a que a Alice tava levando pra lá, pra fora. Cara, você conseguiu bolachar o pai, mãe? Sinceramente, não sei. E agora eu tô indo lá pra administração do condomínio, pra fazer uma... Pra falar, né, que alguém roubou. Já falei com o vizinho, com a vizinha, uma vizinha que tem ali na nossa rua, porque aqui é várias ruazinhas, né? Já falei com uma delas, com uma das vizinhas, eu pretendo falar com todas, tipo, eu vou falar pra todo mundo aqui. Tipo, essa pessoa que pegou não vai poder usar a escura. E... Ai, good morning. E tipo, eu vou avisar todo mundo, entendeu? Roubaram. Vou avisar o meu vizinho do lado, o Jimmy, que tem uma netinha também, que também deixa... Gente, vocês não fazem ideia. Todo mundo deixa tudo. Até quando eu falei pra vizinha, a vizinha falou assim... Sabia que a Guigui deixou o patinete dela e não pega e ela fica... Ela deixa lá na... Ah, filha, mas é que ela é pequenininha, não sabe? E aqui não é pra ter problema, na verdade. Claro. Todo mundo faz isso, gente. A gente não é o único, entendeu? Você deixou ele. Você tem que pegar o patinete. Filha, tá bom, mas não precisa brigar com ela. Não foi com a parede. Não, não tô brigando com ela. Você tá falando. Vem, Guigui. E a mãe e o pai compram, não tem problema. Vem pra cá. A mãe e o pai não vão deixar vocês sem. Eu comprei igual o meu, Paguirinha. Mas, gente, eu vou te falar. Sorry. Mas todo mundo deixa. Até eu fui essa vizinha quando eu tava falando com ela, uma da casa da frente. Filha, cuidado com os carros que estão vindo. Só na sua cela. Ela falou, nossa, mas eu deixo o tempo inteiro a bicicleta dos meus filhos aqui. E, gente, essa escura aqui... Calma aí, Elisa, cuidado. Custa tipo... Eu peguei 15 dólares, entendeu? Tipo, a pessoa tem que ser muito... Eu acho que não é por dinheiro. Não pode ser por dinheiro. Ai. Não pode ser por dinheiro, entendeu? Porque é 15 dólares esse negócio. Calma, Elisa, Elisa e Alice. O vento, ele empurra muito. Ah, empurra o vento. Não é o vento, filha. É porque aqui é a descida. Mas fica aqui do meu ladinho. Aí a gente tem que ir pra aquela parte ali onde esse ano. É que a descida é uma montanha. É, uma montanha. Calma. E... Vem, meu amor, pra cá. Ó. Agora eu tô indo pra administração. Ah, então eu tava falando que essa... Que essa vizinha falou, nossa, eu deixo bicicleta aqui dos meus filhos. Tipo, posando de um dia pro outro. E realmente deixa, todo mundo deixa. Vem pra cá. Eu não sei se alguém que ficou brabo com as meninas, sei lá, venha pra cá. Mas é meio ridículo. Porque as meninas geralmente brincam ali na rua por causa do carro. Mas eu não creio que seja isso. Ai, vai saber. Elisa, foi o que eu falei. Dinheiro não é. Porque custa 15 dólares um negócio desse, entendeu? Ainda se fosse uma bicicleta, que custa mais, né? Uma bicicletinha aqui já tá tipo de 50 a 100, dependendo do modelo. Venha pra cá, Elisa. Tá, mas você tá indo muito rápido. Mas, gente, olha aqui. E agora eu tô indo pra administração e vou lá falar com eles, tá, gente? Depois eu volto. Bem, já fui ali na administração. Na verdade, eles não tão funcionando por causa do Covid, mas eles deixaram um telefone lá pra deixar um recado. Então, liguei pro telefone. Na verdade, eu tô avisando a administração, não pra... É óbvio, pra eles ficarem de olho. E daí eles, com certeza, vão falar comigo, vão entrar em contato comigo. Eu falei onde eu morava direitinho. E... A Alice tá ali do outro lado. E eles vão... Mas é mais assim, tipo, pra eles ficarem de olho. Porque se a pessoa que pegou, e na verdade essa é a minha intenção também de falar com todo mundo, a pessoa não vai poder usar ali, entendeu? Stop. A pessoa não vai poder usar ali, entendeu? Porque todo mundo vai ficar sabendo. E como eu tenho o outro, esse aqui, que é igual, eu vou mostrar pra todo mundo. Eu vou falar, olha, gente, era uma escura igual a essa, entendeu? E vou avisar todo mundo... Ai, gente, peraí que eu vou deixar... Eu vou tirar a Lisa daqui do negócio. Eu preciso das duas mãos. E... Então, a intenção, na verdade... É que eles... Sabe? Que alguém que veja alguma criança com um negócio desse, avise, ou me avise, ou avise a administração, sei lá... E fiquem de olho, sabe? Tipo, eu na verdade nem quero de volta, sabe? Eliza! Wait for your sister, sweetie pie! Não é nem de volta, entendeu? Porque eu já tô oferecendo pra eles, porque eles já faziam um tempinho que eu não tava usando. Eu falei, faz o seguinte, agora vejam uma bicicleta, pai e a mãe te compram uma bicicletinha, Aí vocês ficam com uma bicicletinha e um... E um scooter, aí vocês ficam, sabe? Uma hora usa uma, outra hora usa a outra. Oi, gente! Nossa, que solzinho! A gente tá conosco! Ai, eu acho que eu falei com vocês ali no parque, né? E... Venha pra dentro desse negócio de amarelo. As meninas... Agora uma ficou com a escura pra voltar. É, patinete na foto. Mas, enfim, gente, eu passei ali na frente, agora as escolas aqui dos Estados Unidos, com essa quarentena, elas ficam em lugares específicos... Ui, desculpa! Elas ficam em lugares específicos dando o lanche, que seria o lanche da escola, distribuindo o lanche. Ah, Less! Ah, não, uau! Sport for Stass. Venha aqui, venha aqui. Vamos, vamos, vamos. Obrigada! Venha aqui, filho de pai. Venha aqui. Elas ficam em lugares específicos entregando os lanches das escolas. A gente não pega porque meus filhos nunca gostaram do lanche da escola. Pelo menos os maiores nunca gostaram. A Elisa, de vez em quando, comia. Venha pra cá, filha. É aquele queijo que você não deixou comer. É aquele queijo tão gostoso que você nem deixou comer. É um queijo que eu não confio muito na marca. Eu tenho medo, esses lácteos, assim, que a gente não sabe como que são mexidos. Aí eu fico meio cabreira. Você quer, pega a escura agora, Elisa. Tá, agora you get the puppies, yes. The puppies, no, not puppies. The teddy bears. The cube and the bellachara. The curbs, yeah. E, bem, deixa eu só terminar esse vídeo, Elisa. Filha, eu não posso, eu tô carregando o lanche. Aí a gente passou ali e eles estão entregando bem aqui na entrada do nosso condomínio. Venha pra cá, Elisa, você tá no meio da rua. E eles estão entregando. Aí eu vou entrar em casa e mostrar pra vocês o que vem no lanche deles, geralmente da escola. Esse é um lanche típico americano, que geralmente eles comeriam lá na escola, né? Mas, enfim, gente, essa foi a nossa história. Se eu ver um update, vou avisar todos os vizinhos sobre se não gostam da escura e da Elisa, do patinete. E se tiver, se alguém achar, ou, enfim, eu dou update pra vocês aí. Vou fazer updates diários de várias coisas. Tá bom? E agora tá aí. Estamos com uma, um patinete só. Mas tudo bem, eu não quero deixar as meninas tristes por causa dessas coisas, sabe? Então vamos que vamos. Só vou mostrar pra vocês o que que tem lá. Em um dos sacos tem, deixa eu ver, leite, mais leite, suco de laranja. Thomas já pegou tudo agora. Thomas, é com as meninas. Um pãozinho. Elas vão querer suco de laranja. Tive que trocar os celulares, porque o meu já não tava mais... Então, é suco de laranja. Quietinho, Alice. Um leite. Dois leites. Ó, é low fat milk. Um pãozinho. Um pãozinho. Com fat bites. É tipo um bolinho, tipo daquela Ana Maria, sabe? Tem um pãozinho. Deixa eu ver, calma. Não sei o que tem. Tem maçã, tipo aquelas do McDonald's. Que vem de sacada. Uma banana. Ah, eu não gosto de banana. Com certeza não é orgânica. Tudo bem? Quero. Quero. Uma salada, chicken salad. Hum, deve ser gostosa. Hum, deve ser. Ah, capaz que vai ser shrink, né, filha? Shrink. O Paula, o Nico, o... Ai, meu Deus. Faltou todo mundo, menos o Thomas. O Thomas achou que era camarão. É! Mas é... Gente, para! Aqui também tem um suco, filha. São dois. Ah, mas é bacana essa saladinha. Olha, parece ser gostosa. Hum, gostosa. Eu não quero chicken. Eu não quero chicken. Tá bom, Elisa. Não te perguntei, na verdade. E o outro vem a mesma coisa. Dois leites. Exatamente o mesmo. Uau! Ah, é isso, gente. Ui, meu Deus. Tá aqui o do... O celular do meu filho é bem menor que o meu. Mas, enfim, tá aí. O lanche da escola. As meninas vão comer aí. Não sei se... Queria que ser daqui a pouco, né? Daqui a pouco agora é meio de 10. Daqui a pouco vai ser a hora do lanche. Aí se elas quiserem comer, sempre bem. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.